Aí galera, canal Mini Manias na cobertura de eventos de carros antigos diretamente do Parque Shopping Jacarepaguá Muita coisa boa, muita raridade, muita coisa bonita Olha só esse Porsche aqui, todo cromado Lindo, lindo esse Porsche, olha a roda do bicho Interior aí, olha Painel Canal Mini Manias na cobertura de eventos de carros antigos direto do Parque Shopping Jacarepaguá, Rio de Janeiro Evento bombando Vamos estar aqui na cobertura mostrando aqui raridades, preciosidades E tudo que há de melhor no mundo dos carros antigos Temos ali um Corvette, vamos estar lhe mostrando Corvette aqui, olha Corvette e um Shelby Aí galera Maverick Corvette Corvette E o Shelby Shelby conversível Muito lindo hein Chegando ali uma combosa E aqui ó E aqui ó Painel do Shelby Traseira do Shelby Tô de bola Vamos que vamos ver mais coisas boas e bonitas que estão aqui em exposição nesse Estacionamento aqui do shopping, Parque Shopping Jacarepaguá Muita coisa ainda pra chegar, muita coisa pra mostrar e vamos que vamos E aí galera, aqui carros militares hein Carros militares Também a exposição de carros, aqui é rural Antiga rural Carro de polícia antigo Polícia federal Fusquinha Aqui é a parte só de carros militares Ok Podem ver aí ó Só jipe Exército brasileiro Opa Perdão, perdão Mediante Opa Radim fala isso Ele fica em Peron Não, não, não é fica em Peron não é É Contra de André Bocelli De André Bocelli Contra de André Bocelli Não, não Você quer não André Bocelli é show de bola E o Antônio Vilerói? Hã? Antônio Vilerói? Não, é o tipo. Também gosto de o tipo. Na linhagem de música clássica. Não, mas é o Antônio Vilerói, hein? Gosto também. Gosto também. Canta... Minha garganta estranha... Quando não te vejo... Eu gosto de música clássica. Seja uma alma de velho, antigamente. Era pelo quadro primeiro a chegar. Deu som que eu peço. Que lindo! Que lindo! Essa foto é uma casa. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Música... E aqui é a parte só de carro de polícia Carro de polícia antiga Saudoso Fusquinha da Polícia Militar do Rio de Janeiro Fusquinha da Polícia Rodoviária Federal E aqui o clássico Comodoro Clássico Comodoro aqui da Polícia Militar do Rio de Janeiro Daqui o carro anfíbio da Marinha Carro anfíbio que anda na água E o jipão aqui da Polícia Federal Carro antigo aqui dos fuzileiros navais da Marinha do Brasil Carro antigo aqui da Polícia Militar do Rio de Janeiro Carro antigo aqui do Rio de Janeiro